Salve nação Tricolor, meu nome é Rafael, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje aqui no canal do Rafael Tricolor São Paulo, nós vamos trocar uma ideia sobre o jornalista André Kifuri, vamos trocar uma ideia também sobre o goleiro Ivan e vamos falar também sobre o penúltimo treino do São Paulo, né? Para jogar segunda-feira contra o Cuiabá. Você não é inscrito ainda aqui no canal? Já aperta esse botãozinho vermelho de se inscreva, aperta a sineca para ficar por dentro de todos os vídeos, temos vídeo todos os dias, troquemos aquela ideia, você pode deixar o seu comentário que você é respondido aqui no canal, ninguém fica aqui no vácuo, quanto isso já vão deixando aquele like, tá? Já vai se inscrevendo quem não se inscreveu e vamos que vamos para o vídeo. Já quero começar falando sobre o treino, né? No treino, São Paulo já vem se preparando, aquela coisa que eu já venho falando, né? Que eu falei no vídeo de ontem, São Paulo sim, né? Já olhou esse defeito do buraco no meio, tá? Provavelmente o time que vai enfrentar o Cuiabá já vai estar mais preenchido o meio, né? Eu acho que ele vai segurar mesmo, pelos treinos, vai segurar o Marquinhos e vai ter mais chance para o Gabriel Sara, né? Vai ser montado esse meio aí, né? E já quero falar, né? Falando do treino, sobre o Caleri, né? Que tinha aquela dúvida sobre aquela torção, né? Tinha aquela preocupação toda. Não, o Caleri treinou normalmente, vem treinando normalmente, treinou antes dos titulares, treinou o tempo todo, na equipe toda. Não demonstrou nenhum sintoma de dor, nada, tá? Então ele vai sim para o jogo, né? Provavelmente vamos ter Caleri titular de novo. Quem sabe, né? Passa mais um golzinho, agora começa a destrinchar, né? Já vai deixando aquele like, não se esqueça de se inscrever também, tá? E apertar aquela sineca para ficar por dentro. E já vai deixando aquele comentário que a gente responde a todos. Vamos conversar um pouco agora sobre o André Kifuri, tá? O André Kifuri, eu marquei duas palavras mais pesadas que a gente consegue resumir tudo o que ele quis dizer, tá? Eu marquei duas coisas, tá? Que a gente vai me enunciar aqui, tá? O André Kifuri falou do Crespo. O Crespo está pré-demitido. Tá? As palavras dele. Por quê? Na situação, por todo o contexto que vem acontecendo com o Crespo, lesões, o time não rende. O time não... Mas sabe o que é o seguinte, cara? O preparador físico é dele. O time não anda, cara. Não, na verdade o time não corre. O time anda. O time caminha. Então, né? Então, daí, ele disse que isso... Essa reunião já foi para dizer que o cara estava pré-demitido. A não ser que o time resolva jogar o absurdo. Se não, na virada está demitido. Foi o que ele disse. Para ver como é que vai ficando o clima, tá? E entre os jogadores, muitos, muitos nem se falam, né? Para ver o clima que está, dizendo ele. Tá? Mas eu até concordo, mas esses jogadores, para mim, eu acho que já estão sendo afastados. Tá? Que vem sendo falado. Que era Reinaldo, né? Já está sendo segurado. Não era? O Batuqueiro já está fora. O único que está aí pendente, aí dentro. E vem jogando sempre. Né? Porque tem as costinhas quentes, por causa do... Do seu Belmonte. O filhinho do seu Belmonte. Que é o Thiago Rô. Que é o único. Porque o resto do time já mudou. Principalmente no jogo de agora. Tá? Até substituições. Né? Concordo comigo? É mais a garotada da base e mais os estrangeiros. Aqueles que correm mesmo. Atrás da bola. E o resto dos estrangeiros, também, que não está dando nada com nada, já não está sendo nem quase colocado. Tá? Então, esses caras, tudo aí, vão sair fora. Ontem, nós dissemos cinco nomes. Mas, já está falando aí, nos batidores, que já são onze. Tá? Então, tem que fazer a limpa mesmo. E pode ter poizinha, assim, pindaíba, assim, assim. Tá? Eu acredito nisso aí. Tá? Mas, acredito também que esses caras, já estão sendo deixados de lado. Eles já estão sentando na graxa. Porque aqui, ali, não tem papo na língua. A gente fala assim mesmo. Tá? Já estão se atrapalhando sozinhos. Né? Que não joga num coisa aí desvalorizado, né? Que também, que valor que vai ter, né? É que esses jogadores, a maioria, todos que vão sair, aí, tem num currículo só fiasco que fizeram pro São Paulo. É o que eles têm no currículo. Né? Já vamos deixando aquele like, hein? Não se esqueça. Já vamos trocar aquela ideia. Agora, sobre o Ivan. O Ivan vem saindo nos bastidores. Os últimos dias vêm ficando mais forte. O Ivan já tem negócio pré-acertado com o São Paulo. Tá? Isso aí vem saindo por baixo. Não tem confirmação de lado nenhum, tá? Mas isso aí já vem ganhando força. Então, nisso, um jornalista aqui, outro ali. E o Jorge Nicola também. Apertou. Eu tava... Apertou os caras. Os caras da Ponte Preta um tempo atrás. Disse que não. Não ia ser feito negócio, que ia ser renovado, coisa e tal. E já vem saindo isso aí. Com o São Paulo. Vai dar dois milhões de dólar. Pra eles. Né? Pra turma do... Do Ivan, porque vai vencer o contrato dele, né? Vai ficar uma rameirinha lá com... Pra Ponte Preta. E 120 mil reais por mês. Minha Ponte Preta desmentindo. Vinha assim. Agora já tá... A coisa tá gringo enrolando. Parece que ele não vai renovar mesmo com a Ponte Preta. Tá? A coisa tá esquentando, que parece que sim. Tem alguma... Tem coisa a ver com esse assunto mesmo. Tá? Depois se saiu até número, né? Tem coisa a ver mesmo que tá... O negócio tá sendo fechado com o São Paulo. E nós vamos esperando, né? Pra ver. A gente tá passando tudo pra vocês que vem passando. Mas pelo andar da coisa, parece que tem. Tem algo e tem. Tem algo fechado aí. E com isso, né? Seu Thiago, vou pra sentar na graxa. E espero que nem faça parte do elenco. Mas se ficar, vai ser um banco. É o que dá pra ele. E também tem outra coisa que já vou deixar aqui, né? Quando o São Paulo cisma, cisma, cisma num jogador. E trazer, e demora, e enrola. Igual tá acontecendo com o Ivan. Quando chega, não corresponde. Esse é o meu medo. Já pensou chegar mais no goleiro e não corresponder? Porque vem cozinhando há muito tempo, né? Isso aí foi com a maioria que ficaram cozinhando. O Neves chegou, foi tão cozinhado quase um ano. Chegou aí, não... Não disse a que veio. Ainda. Até agora, não me... Pra mim, não me mostrou nada. A não ser pra vocês. Mas pra mim, pelo meu ver, o Neves também é um que não mostrou nada. E eu espero que o goleiro Ivan chegue, né? E pelo menos faça o feijão com arroz. Faça o feijão com arroz. Igual o goleiro do Goiás. Fazendo feijão com arroz pra nós já vai... Já vai ajudar muito. Tá? Feijão com arroz é fazer as defesinhas, fazer algum milagrezinho. Que é normal de um goleiro. Até de um time pequeno. Porque senão não pode ser titular. Coisa que o Thiago Wolff não faz. Né? E ainda toma gol bizonho. Gol fácil. Bola fácil de defender. E espero que venha mesmo o Ivan, né? E ele responda a expectativa nossa, né? De ter um goleiro, pelo menos, que faça o feijão com arroz. Né? Deixo a opinião de vocês. Deixo o like de vocês. Ajuda muito o canal. Deixo o comentário de vocês. Tá? A gente responde a todos. Salve, salve, nação. É, nós tricolor. Amanhã tamo aí. Pra trocar aquela ideia. Sobre o nosso tricolor. Tchau.